Cercas, você me dá uns nervos, me dá um... Tomar uma ducha aqui, eu acordei em 9h20, eu acordei também nesse horário, 9h20. Tomar uma ducha aqui, eu acordei em 9h20, eu acordei em 9h20, eu acordei em 9h20. Só vídeo. Infelizmente, não tá dando pra mim mais certo, então a partir do ano que vem, a partir de semana que vem, vai ser vídeo. De segunda, quarta e domingo, tá bom? Não tá dando certo, cara. Galera, 1º de abril, dia da mentira. Enganei o bobo na caixa do ovo, enganei o Caio, Caio, Pinheira de abril. Meu Deus, dia da mentira, Cacai. Tomar uma ducha aqui, pela da fruta, seu cara de pau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.